Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, eu sou Bruno Fonseca e o boletim em tempo desta quarta-feira já começou. A disputa política por cargos de segundo e terceiro escalão do governo federal está acirrada. A indicação de um coronel para a SUFRAMA foi vedada e com isso cresceram as chances de um ex-deputado federal assumir o cargo. Para o presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, Francisco de Assis Mourão, o veto ao nome do coronel da Reserva do Exército, Alfredo Menezes, do PSL, é para conter a rebelião de aliados. Em relação à SUFRAMA, ele explica que a situação gera instabilidade na economia local. Mourão classificou esse impasse como descaso com o povo do Amazonas. Essa demora da nomeação do novo superintendente da Zona Franca de Manaus, temos que fazer pressão aos nossos representantes, aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, porque Zona Franca de Manaus é prioridade no estado do Amazonas. Sendo prioridade, essa decisão tem que ser tomada logo. No final desse mês, a Zona Franca faz aniversário e vamos passar um aniversário sem superintendentes, então precisamos dessa decisão. O deputado Serafim Corrêa avalia que no jogo político, Pau Derney Avelino acabará no comando da superintendência da SUFRAMA. O ex-deputado é do Democratas, partido dos presidentes da Câmara e do Senado, e também do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de quem partiu o veto geral às nomeações. Posso imaginar que, por exemplo, os deputados do PSL fiquem contra a reforma se não tiverem cargos. Então eles vão terminar pagando o pato. E eu lamento que a gente esteja voltando à velha política de trocar cargos por votos no Congresso. Isso daí no passado deu muito errado. E no governo Temer, a SUFRAMA sofreu muito com isso. Em nota, a SUFRAMA disse que Apio Tolentino segue no comando da autarquia, enquanto a questão da nomeação não for resolvida em Brasília. O ex-governador José Melo, o ex-vice Henrique Oliveira e o ex-deputado estadual Platini Soares só vão poder disputar eleições no Amazonas em 2022. Eles foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas por abuso de poder durante a eleição de 2014. Segundo o TRE, os três usaram indevidamente o aparato da PM para captar votos e vencer a eleição naquele ano. Além dos políticos, o ex-comandante da Polícia Militar, Eliesio Almeida, e o vice dele na tropa, Haroldo Ribeiro, também estão inelegíveis. Os dois oficiais teriam trabalhado em favor de Melo e Henrique e, em contrapartida, foram agraciados com benefícios do tipo férias indevidas, segundo o TRE. Melo e Henrique foram cassados em 2017, Platini Soares não se reelegeu no ano passado e os dois coronéis hoje estão na reserva. Vamos ter que esperar três anos, né? 14 leis foram apresentadas pela Prefeitura de Manaus que vão beneficiar ações em saúde, educação, mobilidade e proteção animal. A solenidade contou com a presença de parlamentares da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa do Estado. O Legislativo merece ser prestigiado e os projetos que eu sanciono e que eu enxergo mérito neles, eu costumo convidar os vereadores para serem homenageados aqui e para que nós possamos divulgar as ideias boas que trouxeram ao julgamento dos seus pares, logrando a aprovação e depois logrando a sanção do prefeito da cidade. Um dos destaques foi a Lei 2411, de autoria do vereador Elias Emanuel, que dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação do questionário M-Chat, que é uma ferramenta de rastreio para o autismo. Hoje o Brasil tem 150 mil casos de autismo e a gente não pode ficar fora dessa preocupação que nós temos que ter a cada dia. Nós temos, na verdade, que criar uma onda azul e buscar a acessibilidade para essas crianças que tanto precisam do nosso respeito. Outro projeto que virou lei foi de autoria da agora deputada estadual Joana Dark, quando ainda era vereadora, sobre o combate ao atropelamento de animais nas ruas. No movimento Maio Amarelo, dedicado à prevenção de acidentes no trânsito. É muito importante ter seis leis aprovadas, que cumpriram todo o processo legislativo na Câmara e ver elas serem sancionadas, entregando uma produtividade, uma contribuição muito forte para a nossa cidade de Manaus. Então estou muito feliz. As 14 leis já estão valendo e vão ser publicadas no Diário Oficial do município. Mais de 100 instituições públicas e privadas receberam selo verde de reconhecimento às ações de combate ao Aedes aegypti, por meio das brigadas e orientações a servidores. Os casos de zika foram extintos este ano, mas a dengue e a chikungunya ainda preocupam em algumas áreas mais críticas. Pelo menos 500 casos de dengue e 16 de chikungunya foram notificados só este ano no Estado. Apesar dos números, a Fundação de Vigilância em Saúde aponta uma redução de 48% nos casos de dengue, 33% nos casos de chikungunya e 100% de zika vírus no mês de janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a diretora-presidente da FBS, a redução é fruto de ações e orientações realizadas por meio de instituições públicas e privadas. Eles têm uma ação que beneficia a comunidade porque eles trabalham no entorno também com a população, a distrita da sua área de atuação. E isso certamente tem influenciado nos índices de redução que nós temos obtido nos casos de dengue e zika e chikungunya. Por este motivo, 130 instituições receberam na manhã desta terça-feira um selo verde de reconhecimento às ações de combate ao Aedes aegypti. Então, toda sexta-feira nós procuramos fazer esse checklist para extinguir os focos da doença. Como nós passamos a maior parte do tempo no trabalho, nós temos muita essa preocupação com nossos servidores. 100% das escolas estaduais participam do programa de brigadas contra o Aedes. São quase 300 instituições compostas por professores, alunos e técnicos. Segundo a coordenadora Delta Cegadilha, a proposta este ano é investir no interior. A função do programa de brigadas é eliminar criadores. E dentro da escola, o grupo, eles têm um grupo de brigadistas que desenvolvem esse trabalho dentro da escola. Identificar possíveis criadores para que eles possam estar eliminando. A seguir, tem esporte, Manaus Futebol Clube e Vila Nova de Goiás treinam para confronto na colina hoje, viu, pela Copa do Brasil. É destaque no boletim. Daqui a pouco, até já.